Legal! Fantástico! Olá, amiguinhos! Stacy, vem comer! Eu não sou a Stacy, eu sou uma princesa! Tá bom, princesa, senta aí, vamos comer! Na minha boca! Hahaha, tá bom! Come sozinha, você não é um bebê? Hum! Tudo bem, eu vou te transformar em um sapo! Hahaha, me mostra, vai! Hum! Lero, lero, lero! Lero, lero, lero! Ei, ei! Eu faço o que você quer! Me traz de volta! Ai, tá bom, tudo bem! Ai, ai! Deixa eu dar comida pra você! Bem, agora eu quero o tablet! Não, aí já é demais! Sem problemas, te transforma em um sapo! Agora eu vou pegar sozinha! Nero, nero, buu, buu! Querida, me transforma de volta! Tá bom! E agora eu vou dormir! Silêncio! E aí, acorde! E aí, acorde! Espera aí! E agora, guarde seus brinquedos! O quê? Eu? Ah, não! Você que escolheu! Hahaha! Papai, por favor, me traga de volta! Claro! Por que não? Por que não? Ufa! E agora, você vai limpar o carro! Ah, tá bom! Eu não deveria ter feito aquelas coisas! E agora, você vai limpar a caixa dos gatos! Ah, papai, por favor, me desculpe! Nunca mais vou fazer aquilo! Tudo bem, querida! Vou te desculpar! E você? Se comporta bem? Hein? E aí, eu vou te desculpa! E aí, eu vou te desculpar! E aí, eu vou te desculpar!